As vezes você chega com a doutora, você não acertou minha data não. O médico diz que é dia 20 e você diz que é dia 10. Foi eu que acertei e um médico. A gente calcula, já faltou a data que você dá pra gente. Quem sabe o dia que você misturou foi você. Outra coisa, você sabe o dia que misturou, mas 90% não sabe o dia que irá vir dor. Então a gente tem um intervalo de 10 dias, 7 dias, 3 anos, 7 dias depois. Eu costumo dizer, intervalo de 10 dias. Ah, mas a minha data deu uma, minha data deu uma e a data da mutação já deu outra. A mutação vai de acordo com o tamanho do bebê. Qual é a mutação mais certa, se mais eficaz, pra gente calcular? É a primeira. Por isso a importância de você começar o pré-natal no primeiro trimestre. Então é em 1 ano. É a mais provável. Então tá aqui, aqui foi o meu quarto no caso. Você, é... A incisão cirúrgica, que é aqui nessa parte que eu falei, se tá certo. Aqui na preparação, pra isso você tem que levar o quê? Com anestesia. A gente vai falar mais pra frente os tipos que doem muito. Eu fiquei toda empolada. Minha resposta, depois que eu me vejo, eu me vejo, eu nem tinha observado. Eu já fiquei, já, toda vermelha. Eu fiquei, nas duas vezes, eu tive uma alergia. Tá? A anestesia. Que alergia foi essa? Eu se postei toda, eu fiquei tossindo e tô toda, até meu rosto. Então assim, eu tive essa reação. Mas que mulheres, não tem nada. Mas como tinha que ser uma cesariana, eu tinha que tomar essa alergia. Levar, né? Não tem nada. Pode passar. Aí, é minha irmã, inclusive, que tava fazendo parte com o meu vizinho, nosso amigo. Ela é de batominha também. Aconteceu que é só um caso. A primeira, foi na segunda. Mas na primeira, com os dois também. E eu conseguia ser muito chamada do teatro que ele fosse. Então assim, você não tem maior comodidade, porque tem mais maternidade, tem mais opções de cirurgiões, porque ali existem médicos e médicos cirurgiões. Quem pode fazer cesariana? Só quem é apto a fazer cirurgia. Ah, o doutor me mandou você tapix. Graças a Deus que ele me mandou. Se ele mandou você tapix, é porque ele não tá apto pra fazer, pra fazer uma coisa que ele não sai. Corretíssimo que ele ia me criar. Tá certo? É porque ele não queira fazer, não. É porque ele não. Ah, está apto pra fazer. Ele consulta, mas ele não opera. Tá certo? Como eu já falei, é o campeão de cesárea hoje. A maioria dos fatos é a cesariana. Por quê? Devido a comodidade de segurança, porque o médico, ele não quer estar o dia todinho esperando você chegar e você levar de 8 a 12 horas, quando você tem normal. A cesárea também ajuda 40 minutos. Médicos bons demoram duas horas. Então, ele fica ali com você, ele corta, ele tira a criança, ele fecha, ele limpa e ele deixa no quarto. O médico que vai, que ele é mais rápido, ele corta, deixa as mãos enfermeiras limpar, lhe dá de você e ele vai lá com o quarto. Então, assim, geralmente é o negócio que a maioria come pra fazer as outras atividades. Por isso que é uma comodidade com a mãe, mais cômoda. Outro mito que favorece a escolha da cesárea e da gestante é o medo de sentir dor na hora do quarto normal, que é a cultura. A dor tem que sentir dor, sendo que essa dor só é durante o trabalho de parto. Depois que se risou de parto, é só um momento, depois esquece de dormir. É isso? Não é isso? Não é isso? o nosso corpo está preparado para fazer. Agora, o que? Um exercício desse que o nosso colega mostrou, as caminhadas, você também tem que ser uma gestante ágil. Existem alguns técnicos que facilitam você ter uma passagem melhor e um trabalho mais rápido. E aí tem casos que tem complicações que a gente tem que tirar de parte.